Música Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renamaru Especial Lendas Japonesas Com mais um nome super importante do futebol japonês Eu havia dado spoiler no programa passado, mas pra quem não ouviu, pra quem não prestou atenção Apresentamos hoje mais uma lenda da geração de ouro Mais um nome importante aí da história Que trata-se de Cade Tamada O famoso 12º jogador Que eu vou explicar depois, né, o porquê desse apelidinho Bom, como sempre vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbuda e a alegria na apresentação Comentários da lenda viva Mister Thiago Incruz Tudo bem com você, Thiagão? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde Bom dia a todos nossos queridos ouvintes Perto, realmente, como você falou aí, o gancho do Natal, do Ano Novo A gente já entrando praticamente em recesso após um ano É um ano, né, bem movimentado aí Com drops, com seleção Com tudo que, J-League, tudo aquilo que melhora acontecendo no futebol japonês E nós chegamos, né, a mais uma lenda A gente tem uma lista enorme de jogadores, tá? Eu até gostaria de aproveitar esse começo do programa pra estar agradecendo a todo mundo Que tá sempre dando sempre ideias de jogadores Que a gente pode estar adicionando, né, a essas lendas japonesas Temos muitos jogadores, tá? Já temos aí até capa já de um próximo programa Já pra 2022 Então, os trabalhos do Hinomaru não param E com certeza todos os nomes que vocês estão colocando A gente vai fazer uma lenda japonesa Claro, o único pré-requisito que seja um jogador japonês Que jogou na seleção, né, e tudo mais assim Pra gente estar conversando Ou se não for jogador de seleção Que tenha pelo menos algumas histórias curiosas, né Como tem vários jogadores J-Leaguers aí Que infelizmente não chegaram ao auge, né Dentro da seleção japonesa Dito isso, né, meu querido amigo Elias Fawlers Queria agradecer também a galera que ouviu o nosso último programa, né Sobre as lendas, que foi sobre a história do Miyamoto O programa que entrou nas últimas semanas A galera gostou Dando muitos pitacos Alguns não lembravam algumas histórias Não conheciam algumas histórias E é basicamente pra isso que serve esse programa aqui do Hinomaru Os Lendas Japonesas Onde o Elias, principalmente o Elias Traz sempre curiosidades, a história Desde quando o cara começou a jogar bola Lá nas escolas Até chegar na parte profissional E quando a gente passa pelos clubes Pela carreira internacional Por tudo o legado que o jogador deixou E tudo aquilo que vale a pena A ser lembrado até hoje E o jogador de hoje, né Foi um jogador que fez parte Da minha adolescência Fez parte das minhas jogatinas Minha, do Elias, de muita gente Era jogatinas de futebol virtual E um cara que a gente viu jogar de perto E que anunciou, né, a sua aposentadoria Após aí muitos anos de futebol Que é o Kid Tamada, né, que estava jogando na segunda divisão No Vivarem Nagasaki Onde lá ele se aposentou E um jogador, sim De muita história De muita coisa pra contar E é isso Que a gente vai conversando no programa de hoje Tem muita coisa legal pra contar Curiosidades no programa de hoje Lembrando que Este é o último Lendas de 2021, né Teremos aí Apenas agora em janeiro Outro programa Pra quem não sabe O nosso patrulheiro, né Fazendo um trocadilho com o nome Cade, né Tiagão, patrulheiro Tiagão que é muito fã do Tio Cade, né É verdade Principalmente do Charivan Com certeza Ó, putz, isso vale um renomar atualizado A gente fez um lá anos atrás Sobre Tokusatsu Lembra daquela capa muito engraçada, né Nossa De Jaspion e Jiraya e tal Vale uma segunda parte Que daquele programa pra cá Aconteceu muita coisa, né Até aproveitando esse gancho Então, quem sabe Um dia a gente faz uma parte 2 Sobre Tokusatsu Que é um assunto que a gente gosta bastante É, e temos novidades, né Com esse novo Kamen Rider É, bastante coisa O cara que fez o Charivan lá, o novo Que desencanou Abandonou o projeto no meio do negócio Bastante coisa aconteceu de bom e legal Mas isso é pauta pra um outro programa Eu não lembro Só uma última coisa Quero que você me mate curiosidade Que agora eu não lembro O Charivan O Charivan era o Spilvan, né O mesmo ator, né O Charivan É, o original sim O mesmo que faz o Spilvan Faz o Charivan E depois mudou o ator Teve uma atualização Pros novos filmes do 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 Projeto Ah, vou fazer Doramo Fazer, sei lá Que dá menos trabalho E é mais rentável O cara meio que abandonou o projeto Assim no meio do caminho Essa grande aspas Assim Esse coitado do Scheider, né Que era o patinho feio Antigamente E virou o patinho feio De novo, né Exatamente O Scheider era o patinho feio No Brasil Porque não sei se você lembra Agora Agora ainda já Descaralhou todo O primeiro programa Que o Não sei se você lembra Mas o Scheider passava no Brasil Na Globo Quatro horas da manhã Lembra disso, pessoal? Os caras Passavam o Scheider Quatro horas da manhã E eu lembro de Às vezes conseguir assistir Scheider E em seguida Telecruz 2000 Acho que o único Scheider que prestou Foi o Ryan Do VR Troopers Que era a armadura Atualizada dele A segunda armadura Era do Scheider E olha que E olha que VR Troopers É triste, hein É Triste Bom Voltando A pauta original Do programa Do Tamadinha Acontece É normal, né O pessoal já está acostumado Com as noia Que a gente tem Com certeza É Nosso querido Keiji Nasceu em Urayasu Na região de Chiba Lá no Japão Obviamente E a carreira Dele de criança Ano em júnior E tudo mais Ele passou ali Na Narashe No High School Tiagão Entre 96 e 98 Ele Participou dos jogos Colegiais, né E tudo mais Campeonatinho Colegial E apenas Só no ano De 99 É Com 19 anos Em que ele Se tornou profissional E sua Primeira equipe Foi Cachua Rei Sol Que tem umas curiosidades Bem legais Pra contar aí Se vai se matar De rir Nos negócios aleatórios, né É No Rei Sol Ele jogou lá Entre 99 e 2005 Né, Tiagão E por lá Foram Na J League 125 jogos Com 31 gols Ele tem até Um número baixo Porque entre 99 e 2001 Ele era reservaço total Assim, né Foram apenas 12 jogos Nesse período É 12 não 14 jogos Se não me engano Agora falhou a memória Nesse período E só a partir de 2002 Que ele começou A engrenar Nessa equipe Do Rei Sol Tiagão Ele que Era uma espécie De piazinho Patinho feio Da equipe Mas aí De 2002 Pra frente O bicho bombou De 2002 Pra frente Ele acabou bombando Né Teve uma boa temporada Ali Em 2003 Onde ele finalmente Desencantou É Na J League Foram 28 jogos Marcou ali 11 gols É Mas na Na Copa Bolacha Ele jogou 5 partidas Copa Imperador Chegou a fazer Seus golzinhos Também E isso já foi Chamando a atenção Do Zico Né Tiagão Nessa temporada É Em 2004 Ele já teve Números maiores Também Também Foram 28 jogos 10 golzinhos Também E 2005 Por Curiosidade Aliás O time de 2005 Do Rei Sol No papel Vou contar uma curiosidade Pra vocês No papel O time do Rei Sol Era muito bom Mas Acabou por sendo Rebaixado Naquela temporada Naquela temporada Maluca No campeonato 2005 Acho que foi A J League Mais maluca Que a gente teve Na vida Chegou 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 De 6 times Tinha uma chance De ser campeão Aí do nada O Cereço O Oscar Tava sendo campeão Até os 50 minutos Segundo tempo Aí o Gamba Foi lá E fez o gol Do time Foi uma bagunça Aquele campeonato E no meio E no meio Dessa bagunça Dois times Interessantes Acabaram Caindo O próprio Cacho Rei Sol Como eu citei E a equipe Do Verde Dois times Bons Por sinal O elenco Do Verde De 2005 Também era muito bom Tanto que havia sido Campeão Da Copa do Imperador E ia jogar a CL Foi uma das poucas Equipes do Japão Que foram rebaixadas No seguinte Jogaram a CL Na J2 Então Fica aí Não é a curiosidade Do Rei Sol Mas é uma curiosidade Da J League E essa J League 2005 Foi incrível Porque ficou Se não me engano Eram 4 Eram 5 equipes Na verdade Que acabaram Com 59 pontos Em segundo colocado E o Cereço Que quase ganhou Acabou ficando em quinto Então Tipo assim Pra você ver Como a dinâmica Do campeonato Foi muito louca E uma temporada Com o Washington Jogando no Verde Pouca gente Mas o Washington Jogando no Verde Quase sendo artilheiro O Araújo O cara artilheiro No Gamba Oscar E Sato Sato Jogando Voando No San Francisco Hiroshima Tinha um jogador Magno Alves No 8 Naquela temporada Juninho No casaco frontal Era uma temporada Inacreditável E você falou A equipe do Rei Sol Nem era uma equipe ruim Era uma equipe Desorganizada Defensivamente Como muitas equipes No Japão são Até hoje Mas do meio Campo pra frente A equipe do Cacho Rei Sol É incrível Pra você ter uma ideia O ataque Eram quatro grandes jogadores Dos brasileiros Tínhamos o Reinaldo Aquele de São Paulo E o França Sabe O Tamada E o Osteiro E a Masta A dupla titular Dessa equipe Era o França E o Tamada O Reinaldo Entrava no segundo tempo E a Masta Tinha a grande revelação Daquela temporada Que era o Lita Danari Que tava surgindo E ir pro futebol Também era Um bom atacante Esse time Aí como você disse No meio campo Tinha o Yasawa Tinha o nosso querido Desculpa Tinha o nosso querido Kleber Santana Que infelizmente Já não estava nesse mundo O Ricardinho Um brasileiro O Miodin Que também era muito bom Ah Sabe quem que tava Nessa equipe também Que eu lembrei Tiagão Kishoyano Kishoyano Na verdade Kishoyano Jogou muito tempo No Reissol Se não me engano Kishoyano Depois foi pro nosso Querido Albrex Então era um time bom Esse time de 2005 Do Reissol Era muito bom Mas Não fumegou Acabou Sendo rebaixado E a curiosidade Era essa Apesar do Reinaldo Ser um Bom atacante O Tamado Foi crescendo Foi crescendo Foi pra seleção E jogou o Reinaldão No banco Então Era a França E Tamado Esse ataque Em 2005 Uma coisa bem engraçada É que O Tamado É de Chiba Como você falou E ele não teve chance No Jeff Isso é meio No mínimo Esquisito Ou já mostrava Já que o Jeff Já tinha também Uma política diferente De fazer certas peneiras Mas foi uma Uma grande perca Ali pra região Não ter entrado Uma chance Pro Queijo Tamado Não tem esse olho clínico Um pouco mais afiado Nessa época O Jeff United Eles eram Eles tinham olhos Para a Europa Quando eu tava O jogador Não tem nada a ver Aliás Eu tava lembrando Esses tempos Do nosso querido Mario Haas Austríaco Inclusive fez dupla Com o Mack O Jeff Já gastou Muita grana Já Metade dos anos 2000 Pra frente O investimento Era grande Na equipe Eu não lembrava De uma coisa Mas tinha Um Jogador da Romênia Da Copa 94 Que jogou no Jeff United Que era o Popesco Caramba Mas jogou Já veteranaço Já Sim Eu tava fuçando No Mini Level 9 Que eu comprei Ele tava lá O Popesco Meu Deus Popesco Tem coisa que é difícil Lembrar mesmo E eu Não lembrava mesmo Ó você vê né Uma coisa leva a outra A gente começa falando Dos negócios aleatórios De volta pro Rei Sol E por aí vai né Ai que sarro Enfim Depois aí de Infelizmente A equipe do Rei Sol Ser rebaixada né Tiagão Tamada deu mais um passo Em sua vida aí De jogador Que por sinal Deu muito certo Aliás Mais certo Do que na própria Equipe do Rei Sol Que foi isso aí Da Unagoia Grampos né Uhum Ele que jogou Na equipe do Nagoia Na baleinha De 2006 até 2014 Foram Oito anos aí De serviços né É Em No total Foram 291 jogos E 80 gols né Foi um dos grandes ídolos aí Na equipe do Nagoia Fez uma dupla Do barulho Com o nosso querido Jesus Cristo né Tiagão Joshua Kennedy Que ficou marcado né Ficou marcado Por aquele título De 2010 né De A League Exato E tanto que Nesse ano 2010 O Tamada Chegou a fazer 13 gols Em 2011 Também marcou 14 né Foram aí As grandes temporadas Do Tamadinha Na equipe do Nagoia A passagem do Tamada Pela base né E toda a formulação Para jogar no Reis Sol Foi muito importante né Porque Foi importante Mas também Às vezes eu vejo Que teve um pequeno Reves assim né Porque o Cacho Reis Sol Ele Obviamente Ele criava Equipes Que dependiam muito Da velocidade Dos seus jogadores né Na grande maioria de jogadores Assim Que jogavam Nessa fase mais clássica Do Cacho Reis Sol Ali Nos anos 2000 Eram equipes muito rápidas Que às vezes Ganhavam jogos No contra-ataque Eram equipes Que faziam muitos gols Mas tomavam muitos gols Então Essa era a filosofia Que o Reis Sol Conseguia jogar ali Na melhor maneira possível E o Tamada Sempre foi um canhoto Muito bom né Mas é E Mas Por ele jogar Num 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 esquema Num esquema Muito complicado De muita velocidade E tudo mais Algumas coisas Que parece que Foram sacrificadas Nesse processo De amadurecimento Do Tamada né Que nem por exemplo Ele nunca foi um bom Cabeceador Até porque Talvez ele jogava Sempre fora da área Não é um cara De uma setora muito grande Tem um 173 Que não é nem muito baixo Nem muito alto O padrão japonês E E o Tamada Nunca conseguiu desenvolver A perna direita né Então Muitas vezes Você percebia que Ele buscava A perna esquerda O tempo todo Muitas vezes Quando era muito Principalmente nesse Nesse Até o 2013 Onde realmente Estava no auge Do físico dele Você vê que o Tamada Ele conseguia Toda hora Gambelar o marcador E jogar A bola para a perna boa E conseguir fazer A finalização né Mas Depois de um tempo Você vê que Começa a faltar Essa base Que ele não teve Que é a perna direita Porque você começa A marcar muito Sabendo onde o jogador Jogar E se ele não tem Aquele outro recurso De finalizar com as duas pernas Acaba ficando Um pouco complicado né Então Essa parte do rei Foi muito interessante Para o que De Tamada Mas eu sinto Que talvez Pelo esquema de jogo Que a equipe tinha Algumas funções Mais básicas De jogador de futebol Que o Tamada Acabou tendo que Deixar de lado Para aprimorar Aquilo que ele tinha De bom É o Tamada Que lembra muito Lá vou eu fazer Referência ao coxa Para o Varela Lembra muito Aquele atacante Argentino Que passou Aqui em 2009 Que o Ariel Na Rua Opan Que ele só tinha A perna direita Também Tocava Para ele chutar Para a esquerda Ele fazia um giro Ele sempre dava Um girinho Para ele tentar Chutar com a direita Tamada fazer E para você ver A gente está falando Isso de 2010 É claro que o futebol Desde sempre Se fala Se desse O jogador ambidestro O jogador que sabe Fazer com as duas pernas E tem muitos jogadores Que soubem fazer isso Muito bem E nunca ganharam Nada na carreira E teve caras Que conseguiam Jogar a vida inteira Com uma perna só Finalizando sempre Com uma perna só E foram inacreditáveis Então a gente tem Aí inúmeras Inúmeras Inúmeros exemplos Para dar Mas parece que Quando se for no assunto É um jogador japonês Ele já sabe Todo mundo que está ouvindo Sabe Parece que tem uma Quando você chega Em seleção Copa do mundo Parece sempre Que o jogador japonês Ele precisa se provar mais Ele precisaria Se mostrar mais E com certeza Ali na época De Copa do Mundo Onde quando se falava De jogadores japoneses Sempre tinha Ele era muito bom Mas é só Com a perna esquerda Então tipo assim O cara tem várias qualidades Mas é sempre Alguém De fora do Japão Acabava querendo Ressaltar A parte que falta Para o jogador Não aquela que sobra Então eu tenho Essa impressão Todo mundo tem Um pouquinho na verdade Que quando o assunto É jogador japonês Nunca é bom o suficiente Então o Tamada Era bom Para caramba Mas por mais Talvez Por não ser um bom Cabeceador Por um cara Que sempre jogou Só sempre fora da área Por um cara Que não batia De perna direita Não é um jogador Que vale a pena Investir para um futebol Internacional Então sempre teve Essa conversa Já nem ligo É o famoso Pro ouvir De sair pelo outro Exatamente Tiagão Continuando a carreirinha Do nosso querido Tamadinha Ele que ficou Até 2014 Na Goia Como nós citamos Entre 2015 E 2016 Já na J2 Ele foi Para o Sereço Osaka Nesse período Foram 61 partidas E 15 gols E depois Teve um retorno Para o Nagoya Novamente Antes de Entre 2017 E 2018 Né Tiagão Exatamente Para lembrar Isso mesmo Que o Sereço Cai em 2014 Para jogar 2015 A J2 Também Temporada Pife Da equipe Do Sereço E Já o Tamada No Nagoya No Nagoya Termina em 11º 12º E aí Ele já perde um pouco Espaço Tinha aquele papo De reformulação 4 anos Já passava 3 anos Sem ganhar o título As coisas começam A andar um pouco No Nagoya Até porque o Nagoya Nunca foi uma equipe De topo Inesgotável No futebol japonês Sempre foi uma equipe Que subiu E desceu muitas vezes Sempre ficou ali Na primeira tabela Algumas temporadas E aí também O Tamada Também ficou Até onde não dava mais Saiu o Kennedy Trocou de treinadores Inúmeras vezes Mudou várias Filhos de futebol E o Tamada Acabou achando que Naquele momento O melhor era Ser titular Absoluto no Ceres Como teoricamente Seria na segunda divisão Do que ficar ali Zanzando Entre jogos Titulares ou não Na equipe do Nagoya Tem toda a razão E nessa parte Da segunda parte Que o Tamada Voltou para o Nagoya Foram aí 59 partidos E 9 gols Lembrando que Mais uma vez O Tamadinha Jogou a J2 Porque O Nagoya Foi rebaixado Em 2016 Em 2017 A equipe Jogou a J2 E conseguiu subir E já na J1 Em 2018 Foram 24 jogos E 3 gols Então Foram aí Dois períodos Em que o nosso querido Tamadinha Defendeu a Baleinha Nesse segundo Nessa segunda passagem Obviamente Que as coisas Eram um pouco Diferentes A equipe do Nagoya Sempre teve ali Um respaldo muito grande Da Toyota E tudo mais Ali é o grande Patrocinador da equipe Mas A equipe Quando cai para a segunda divisão Sofre como qualquer equipe Teve que mudar Completamente Suo elenco Enxugar bastante coisa Muitos jogadores Que tinham salários Muito altos Foram negociados Contra as equipes Da primeira divisão O Nagoya Ele teve que se remontar Como qualquer equipe grande Que acaba caindo divisão E essa segunda passagem Do Tamada Parecia que tinha mais Esse aspecto De Vamos voltar Vamos fazer 17 18 Vamos tentar ajudar A equipe Da melhor maneira possível Mas o Tamada Já veterano Já não era mais Titular absoluto Então Ele veio para somar Para tentar tirar O Nagoya De uma Incômoda J2 Mas Já não se esperava Que ele Resolveria tudo Como tinha feito Anos atrás E foi tão difícil Essa J2 Para o Nagoya Que o time Subiu no playoff Não subiu direto Verdade Contra quem que foi o playoff Você lembra disso ainda Eliminou no primeiro playoff O Jeff United E depois O Alvespinha Verdade O Alvespinha no final Eu estava tentando Dar uma olhadinha Na equipe Que era Nessa época E tinha E tinha ali Jogadores Era a época Do Nagoya Com aquele uniforme Que eu achava Muito engraçado Que era Gola branca E era meio Xadrez O uniforme Do Nagoya Então era Um uniforme Bem interessante E eu lembro Que já tinha O Gabriel Xavier Nessa equipe Felipe Garcia O Simovic O Sueco Lá Nessa introavante E tudo mais Rissato Sato Era uma dupla Bem legal Para jogar no videogame Rissato Sato E Keiji Tamada O Rio Nagaya Era bem novo Naquela época E tudo mais Então tinha Alguns jogadores Bem interessantes O Nagoya Mas claro Era uma equipe Muito mais Enxuto Ele tinha lá Os seus veteranos Como o Rissato Sato E o Keiji Tamada E ao mesmo tempo Se imaginava Que por exemplo Vindo um Gabriel Xavier Que veio emprestado Do Cruzeiro Se não me engano Para jogar Aquela temporada Do Nagoya Depois ele foi comprado Pela equipe japonesa Trouxeram ali O Robin Simovic Eu vou tentar Ter um homem De referência Alto no ataque Felipe Garcia Entre outros brasileiros Seigo Narazaki Como ele já teve Programa também Era o goleiro Também dessa equipe Não era mais titular Mas estava lá Na equipe Então era uma equipe Bem interessante Modesta Mas interessante É E deu certo Deu certo Mas deu certo E depois O nosso querido Tamadinha Foi viver a aventura No Nagasaki A partir de 2019 E ficou até Finalzinho do ano Desse ano É O Varangasaki Já conversou várias vezes Era de uma equipe Média Da segunda divisão A equipe Que quase faliu Alguns anos atrás Depois Disputa o título Cabeça a cabeça Com as equipes Da segunda divisão Quase ganha A J-League Por dois anos Depois acabou Não conseguindo Nenhum delas Mas é uma equipe Que nesse período No final da carreira Otamada Passou por altos e baixos E hoje O Varangasaki Vira uma expectativa De voltar à primeira divisão Então É engraçado Que É uma aventura Otamada vai Para fazer alguns jogos Não é titular absoluto Mais Mas é um cara Que sempre entra Em momentos muito Importantes Se algum jogo Da segunda divisão Do Vivar Onde O Queijo Acabou jogando E sempre assim Ele vem Para jogar Talvez um pouco Mais centralizado Fora da área Para distribuir A bola E tudo mais Ele passa Toda essa montanha Russa Da equipe Que é média Que luta pelo título No outro ano Está quase sendo falida Depois volta A lutar pelo título Novamente E aí Encerra sua carreira De uma maneira Bem positiva Não consegue Claro o acesso Mas Fez tudo o que Estava ao seu alcance Para ajudar O Vivar Nagasaki Maravilha Tiagão Tiagão Vamos para a parte Mais legal Do programa Agora que tem Muitas curiosidades E histórias Para contar Vamos lá Falar de seleção Seleção japonesa Nosso querido Tamadinha Ele teve A sua estreia Na seleção Em 2004 Naquele jogo Contra a seleção De Singapura Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo É ele Que após Ter feito Uma boa J1 Em 2003 Chamou a atenção Do Zico Tanto ele Quanto o Yamashita Que tiveram Destaque Em 2003 Foram convocados Só o Tamada Rendeu Na seleção Nosso querido Yamashita Boquinha de peixe Acabou não Não vingando O Tamada Que deu muita sorte Porque Chegou a A Copa da Ásia 2004 E o que que aconteceu Dois dos principais Atacantes Para esse torneio Não foram convocados O nosso querido Naohiro Takahara Ficou de fora Por lesão Né Tiagão Ele que Acabou se machucando E ficou de fora E o Yanagisawa Ele pediu Despenso Para descansar Porque ele estava Muito cansado Da temporada Do futebol italiano Né Tinha jogado Pela Santa Dória É Estava assinando Com o Messina E queria se dedicar Mais aí Ao futebol europeu Né Por isso Acabou ficando De fora E com isso Nosso querido Tamadinha Ganhou a oportunidade De ser titular Aí nesse torneio Né E deu muito certo Lembrando que O Zico Para o ataque Fez uma convocação Muito estranha Porque ele é atacante De verdade mesmo Tinha só o Suzuki E o Tamada O Motoyama Foi convocado Como atacante Não era aquele Atacante Da vida O Motoyama Sempre enxerguei Ele mais como Um meia avançado Do que um atacante Mas enfim Tava ali Na convocação Então resumindo Praticamente Dois atacantes Apenas aí Nessa Convocação Da Copa da Ásia Mas acabou Dando muito certo Tamada Aqui Nessa competição Ao lado do Nakazawa Olha Engraçado Marcou seus três gols E foram os artilheiros Da Copa da Ásia Deu muito certo Tamada foi bem Japão campeão Inclusive Marcando um golaço Né Deixando O goleiro da China Catando poeira Né Driblando Fazendo gol bonitinho E Deu certo Né É Mas o Tamada Apesar de ter sido titular Nessa competição Ele Acabou Ganhando O apelido Do décimo Segundo Jogador Principalmente Na seleção Do Ziko Que era Aquele cara Que sempre Entrava no segundo Tempo Para dar aquela Egitada Para pôr fogo Na partida E Dar um gás novo Para a seleção Japonesa Geralmente Ele entrava No lugar Do Takahara Takahara Que era aquele Atacante mais fixo Mais de área Mais banheirona E o Tamada Mais Segundo atacante Striker Tudo mais Para a movimentação E tanto Nas eliminatórias Quanto amistosos E tudo mais O Tamada Entrava na etapa final E ganhou Esta alcunha Lembrando que Nos queridos Cade Tamadinha Também foi convocado Em 2005 Para a Copa das Confederações Né Tiagão Ele que Mais uma vez É Caiu no colo De ele A titularidade Porque mais uma vez Takahara Se machucou Takahara Que também Já teve Né Tem programa Aqui Nossas lendas E lá A gente conta Toda Essa hipopéia Que foi As sequas Lesões Dele E com isso A dupla de ataques Titular Dessa competição Foi Yanagisawa E Tamadinha Né Clássico Eliminatório 2005 Com 3 jogos Muito legais Japão E México Japão Perde Por 2x1 Se não tiver O Japão Peidou Na farofa Nesse jogo Aí depois A gente vence A Grécia Nossa Tomou uma virada Idiota Aí a gente ganha A Grécia Por 1x0 E depois Claro Teve No grupo B O clássico O jogo Contra a seleção Do Brasil E eu tava tentando Puxar na memória Aqui Eu não lembro Quem que fez O gol Do Japão Contra a Grécia Ah foi o Guru Foi o Guru E aí Depois teve o jogo Contra o Brasil Que a gente tá sempre devendo Trazer esse jogo Para os jogos Demoráveis Mas a gente vai conseguir Em boa qualidade Não é que a gente não achou Em boa qualidade ainda Mas é um jogo Bem legal também 2x2 Nesse campeonato O Yanagisawa Fez o gol Contra o México Aí o Guru Fez contra a Grécia E na Camura E o Guru Fez contra o Brasil Legal Legal Foram bons jogos Bem interessantes Tirando claro Esse jogo Contra o México E também Toda a polêmica De jogo Contra o Brasil Porpeta de Bigode Vaguinha na Copa E na Copa Convocado Só que aí Não teve jeito O Takahara Tava bem O Agisawa Também havia se recuperado Da lesão dele E o Tamadinha Acabou ficando no banco Mas Eu não lembro Se ele jogou contra a Austrália Ele não jogou Chegando na primeira partida Da Copa Lembro que entrou O Ono Não Contra a Austrália não Entrou no segundo tempo O Ono O Guru E o Moniwa Moniwa entrou no lugar Do Tsuboe Que machucou Contra a Kuraça Ele jogou Entrou no segundo tempo Depois que O Benagisawa Fez a cagada Fez aquela Aberração E contra o Brasil Ele foi titular E jogou o jogo inteiro Começou a partida O jogo inteiro Os 90 minutos Só o Maki Que saiu Instituído Como atacante E Inclusive Fez um dos gols Mais legais Mais épicos Assim Bonitos Do Japão E Copas do Mundo Ele que Recebeu a bola Do Alex Santos E pincheou o pé Né Thiagão Dida realmente Não teve chance Naquele lance E o legal É que Se você ver o jogo Sem HD Galera Até Procurem o jogo Em HD A hora que sai o gol Do Japão O estádio vai abaixo É Foi uma das Foi uma das comemorações Mais fortes Eu não sei se Eu não sei se Tinha tanto japonês Assim no estádio Ou se A galera abraçou O Japão O pessoal local Da Alemanha E tudo mais Abraçou o Japão Naquela partida Mas todos Os quatro gols Que o Brasil Fez no jogo Nenhum deles Teve O estouro De manada Que teve Na hora do gol Do Japão Eu lembro Que tinha Bastante bandeira Do Japão Mas eu acho Que foi Mais nessa De você abraçar O time Que relativamente Era mais fraco Obviamente E também A seleção brasileira Já tinha chegado Depois de 2002 Chegou Raipado Para 2006 Mas talvez Tinha muito Aqueles que Não gostavam Muito Que eram Contra Até porque Era contra Alemanha Então Lembrando Em 2002 Então com certeza O estádio abraçou Porque não queriam ver O Brasil campeão Novamente E assim Eu sou um cara Muito ruim De memória Para algumas coisas Então por exemplo Ah nossa Aquele jogador Que jogou Aquele lance Cara Tem muita coisa Que eu tenho Que voltar E rever lance Mas cara Este gol Eu acho Que eu já vi Tantas vezes Esses lances Do Brasil E também Revi algumas vezes Antigamente Hoje eu não revejo Mais esse jogo Mas já vi Pelo menos Umas duas vezes Esse jogo inteiro Do Japão Contra o Brasil E o lance Eu lembro exatamente Como foi Era o Kadi Saindo com a bola Ele toca Para o Ridd Antes de chegar No meio do campo O Ridd Toca para o Tamada Que ele volta Ele volta da marcação Recebe a bola Aí no susto Ele toca Para o Enamoto O Enamoto Dá um passe No meio do campo Lá para a diagonal Lá de esquerdo Para o Alex Santos Aí um passe Meio cai Que ele cai Para trás Ele perde A estabilidade Cai sozinho O Enamoto O passe dá certo Para a variada Enamoto Sempre cai sozinho Um passe louco O Enamoto Parece que ele Só consegue dar passe Longo Quando ele cai E também não multa Um jogador Que não precisa trazer Que falando Exatamente O negócio Ele é muito cai Cai E aí ele cai E o Alex Santos Faz um dib Incrível Passa dos jogadores E início Lembrando que o Tamada Iniciou a jogada Ali atrás O terceiro toque Foi com ele Ele vai correndo E vai monitorando E aí quando vê Que o Alex recebe Lá na ponta Ele se antecipa E recebe as bolas Nas costas do marcador E enche o pé E uma coisa muito legal Que o Tamada Ele tinha Esse negócio Nossa Obviamente A gente escutou muito Nossa O japonês Ele acertou Um chute Em um bilhão Que ele não acertaria Muito pelo contrário Era uma especialia Do Tamada O Tamada Era um cara Que finalizava muito bem De dentro da área Um cara de curta E média distância Muito bom Ele não era um cara Que fazia gol Do meio do campo Não era um Nakamura Mas era um cara Que dentro da área Era muito inteligente Muito rápido E o Tamada Como era canhoto Ele sempre buscava Finalizar no lado esquerdo Do gol Nessa Nessa última Nessa última Faixetinha De luz Dentro do gol Que era Da Da furquilha Até o chão Então naquele cantinho Ali Aqueles 10 centímetros Ele sempre chutava ali E a finalização Foi incrível E ali o goleiro Brasileiro Acabou não tendo chance Alguma Então Se vocês colocarem Tamadas Great goals Highlights Tamada Pode dizer que você vai ver Uns dois gols Na seleção Ele chutando Neste ângulo Esquerdo do gol Buscando Este canto do gol Então realmente Era treino Não era sorte Se eu não me engano Foi o Gilberto E o Lúcio Que deram bobeira Na marcação E deixaram Tamada Na área Foi uma falha Uma falha horrível Da seleção brasileira Em segundo Japão O primeiro tempo Inteiro do Japão Do Brasil Foi horrível Aí o segundo tempo As coisas começam A dar certo O Brasil O Japão Meio que se assusta E aí O resultado Todos nós Sabemos Tiagão Continuando aqui As aventuras Dos Tamadas O Tamada Que Teve uma sorte Em 2007 Sabia Por que Que eu falo isso Logo após A saída Do Zico Os mares Os ventos Do oceano Mudam Pro Tamada Por que Isso Com a vinda Do Ivica O Ozin O Ozin Foi O Tamada Foi um dos jogadores Que O Ozin Cortou Não convocou mais Parou De chamar Tsuboi Parou De chamar Na Guissau Uma galerinha Naquele elenco 2006 E ele ficou 2007 inteiro Fora da seleção 2007 inteiro E o Tamada Não foi convocado Pelo Ozin Ficou na famosa Geladeira Embora tenha feito Uma boa copa Tenha feito gol Ali O Tamada Ficou de fora Dessa seleção Do Ozin Que eu não sei O porquê Também Porque o Ozin Convocava os atacantes Que pelo amor de Deus É Pra mim isso não faz Tio também O Tamada Ficar na geladeira Com todo O ano 2007 Com tanto jogo Que teve No ano 2007 Teve Copa da Ásia Teve Amistoso E tudo mais Ele teve Qualificatória Pra Copa da Ásia Cara Tem coisa pra caramba Aconteceu ali em 2007 E o Tamada Não tava na equipe É Uma das coisas Que não dá pra entender E o que que acontece É O Tamada Ele se beneficiou De o Ozin Ter ficado doente E se aposentado Teve aqueles problemas Com a vinda do Ocado Ele se beneficiou O que que aconteceu Em 2008 O Ocado assumiu a seleção E o Tamada Voltou como titular Voltou Se eu não me engano Usando a camisa 9 E no ano de 2008 Foram 12 partidas E 4 gols Ou seja A coisa mais besta Do mundo Foi o Ozin Ter cortado O Tamada Da seleção Porque Ele voltou com tudo Fez 12 jogos Marcou 4 gols E todo mundo ficou WTF Sabe Por que fez isso Com o cara Sim Pois é E tanto não faz muito sentido Que como você falou Ele vem Ele se torna titular Eu lembro que no segundo jogo Após o retorno dele Que ele tem o primeiro jogo Ele se morando no Japão E Que eu tava até vendo As estatísticas Ele volta Contra o jogo Contra o Bahrein E aí o Japão Até perde esse jogo Contra o Bahrein E depois No segundo jogo Contra a costa do Marfim O Tamada faz gol E é titular E eu tava vendo A base Como que era Essa seleção de 2008 Já era uma base Bem parecida Com o que a gente Vinha em 2010 Ataque era Tamada e o Kubo Naquele momento E aí depois Era Matsui Indo pelas pontas O Hasebe Já ia o Kono Como os volantes E atrás tinha Nagatomo Túlio Nakazawa Comando Narazaki Então É uma equipe bem legal Tinha Máquina Reserva Kengo Nakamura Outro jogador Yuki Abe Derada Kawashima Tinha toda a turma Que a gente veria Um tempo depois Se eu não me engano O primeiro gol Do Tamada No retorno Foi contra o Mã Que ele sofreu Aquele pênalti lá Contra o Mã Não Contra o Mã Fã depois Porque esse jogo Que eu falei Contra a costa do Martim Foi dia 24 do 5 Esse contra o Mã Foi dia 7 do 6 Ah tá É Tô falando Em jogos oficiais Jogos oficiais É Costa do Martim Foi amistoso Isso Foi amistosinho É Então Eu tinha Essa memória Na minha cabeça O Tamada Foi contra o Mã E uma coisa Muito louca Que eu vejo Que foram dois jogos Contra o Mã Seguido Foi dia 2 Dia 7 Dois jogos Contra o Mã Para aquelas Contra a Copa do Mundo Porque é Fim de turno Começo de retorno Ah tá E a gente ganha 3 a 0 Do Mã E depois a gente Empata com o Mã Nesse que foi o jogo Que o Tamada Fez o gol Fora de casa Lá em Mascate Exatamente É Foram nove partidas E dois gols Conseguiu a vaguinha Para jogar a Copa Ele que Ficou com a camisa 11 Dessa vez Lembrando que na Copa de 2006 Ele tinha camisa 20 Em 2010 Ele manteve o número Das eliminatórias Ele jogou as eliminatórias Com a camisa 11 E estava presente Ele não jogou A primeira partida Contra Camarões Se não me engano Não lembro dele atuando Se ele jogou Peço desculpas Que realmente não lembro Mas eu lembro De uma atuação Marcante dele Contra Holanda Né Tiagão Contra Holanda Ele entrou na etapa final Jogou bem Inclusive Meteu uma bola na trave Foi até um lance Parecido Contra o Brasil Do Copa de 2006 Só que não entrou Só que não entrou Eu não lembro Quem que tocou a bola Para ele Acho que foi até O próprio Nakamura Que entrou na etapa final Ali Ele recebeu a bola Na diagonal Na esquerda Chutou do mesmo jeito O Stecklenburg Ficou só olhando E a bola pegou Na forquilha Chegamos bem No angulinho Bateu na trave E subiu E com isso O Japão Foi derrotado Nesse jogo Com aquela falha Bisonha Do Kawashima Que pulou Que pulou Tudo cagado Na bola Sabe quando você Está brincando Com o gato Que você joga Uma bolinha Assim dele Pula tudo cagado Pegar a bolinha O Kawashima fez igualzinho Foi bem isso E o inglês Que ele se deu Contra a Holanda Foi um Na minha opinião Foi um dos melhores jogos Do Japão Na call Porque teve Essa falha Lá no jogo Ainda E depois Foi até o gol Do Snyder Ainda Que foi O erro E depois O Japão Ele se reorganizou E tentou De várias maneiras Chegar no gol Quase Chegou no gol O Tamar O Tamar O Tamar jogou 3 minutos Só E praticamente Jogou melhor Do que Muito Jogador Que estava Ali em campo Essa seleção Era aquela seleção Que jogava com o Honda Como centroavante E aí o Okubo E o Matsui Os caras jogavam Fora da área Tentando auxiliar Ele como centroavante Então É bem legal Que esse jogo Foi o jogo Que entrou Na Kamuro Como você falou Também entrou O Tamada E apesar da derrota Foi um jogo Bem interessante Que quase O Japão consegue Com um empate Se empatasse Mudaria muita coisa Na vida do Japão Na Copa do Mundo Talvez nem pegaria O Paraguai Nas oitavas E depois também Teve aquele jogo Bem legal Contra a Dinamarca Que a gente lembra Muito bem Com gols do Endo Do Honda De falta Jogadaça Do O Kazaki E tudo mais Mas esse jogo Também o Tamada Acabou não jogando E voltaria a jogar O jogo que foi Para os pênaltis Contra o Paraguai Nas oitavas Maravilha Tiago Lembrando que Esse aí Foi o último suspiro Do Tamada Na seleção Japones Foi essa Copa De 2010 Mas por opção Dele Ele já estava Com 30 anos Resolveu dar uma chance Para os mais jovens Pois é E se aposentando Da seleção Em 2010 Tinha muita linha Para queimar Como a gente falou Ainda seria campeão Da J-League Passaria muito Jande Jogando muito bem Com uma excelentíssima dupla Na Goia Ajudaria A equipe do Cerezo Sair da segunda divisão Ajudaria A equipe Do Nagoya Sair da segunda divisão Ainda jogaremos Um tempo Na segunda divisão Então O Tamada Teve muita linha Praticamente Após a Copa do Mundo Que para muitos jogadores A gente acha que é o fim O Tamada O Tamada Ainda ficou Sendo falado Por nós Jogando praticamente 11 anos Após a Copa do Mundo E lembrando Que ele Ele é no Japão Entre 2004 e 2010 E aí foram 72 jogos Conseguem marcar ainda Nessas temporadas Que ele jogou Ele jogou 81 jogos Na segunda divisão No último clube Fez 15 gols E 4 assistências O Tamada tem um número de partidas Praticamente assim Absurdo São 351 partidas Só pelo Nagoya Grampos É 123 Pelo Cachorrisol 61 Pelo Cereço 81 Pelo VAR Como eu falei 150 gols Só em clubes 42 assistências É um cara que nunca foi expulso Diretamente em uma partida Teve apenas uma expulsão Que foi a junção De dois cartões amarelos Na mesma partida E apenas 29 cartões amarelos Então assim É um cara aí De muitos anos De história De futebol japonês E um cara extremamente limpo Que jogou muito bem Que auxiliou muito E uma coisa Que a gente nunca pode Deixar de lembrar É Se talvez faltasse Um pouco de força Ali pro Tamada Nas finalizações De fora da área Mas era um cara Que fez gols de falta Eu lembro de ele Fazendo gols de falta No Gamba Osaka Eu lembro de ele Fazendo gols de falta No jogo do Nagoya Contra Se me engano Contra o Kofo Eu lembro de ele Fazer um gol de falta E é um cara Que se não tinha Essa força Pra chutar de fora da área Como por exemplo Era Nakamura Ele tinha um passe Na profundidade Que era incrível Um cara que Às vezes Voltava pra buscar Jogada E ainda servia Os atacantes O jogador Na beirada de campo Com passes Milimétricos Então além da finalização Muito boa De média E curta distância O Tamada Tocava muito bem Para os seus companheiros E o Tamada Que Vai outras curiosidades O Tamada Que tinha um outro título Também sabia? Não Qual título Talvez não saiba não O título de Galã Na Jota Ah Verdade Verdade O Galã da Pintinha Exato Pintinha de artista Então Ele que era muito cobiçado Pelas damas Foi eleito Várias vezes Várias vezes Como o jogador Mais bonito Na seleção japonesa Ele que na verdade Ele tinha Ele tinha dois grandes rivais Na lindeza Que era o Inamoto E o Hide Nakata Mas Mas a A eleição Ele sempre acabava vencendo Como o mais Bonitinho O mais Kawai-zudo Principalmente na época Dos cabelos Com os cabelos Um pouquinho mais compridos O Tamaro já teve Muito legal O Tamaro aqui No final das contas Teve bastante títulos Ganhou uma vez A J-League Ganhou uma vez A Copa da Liga do Japão Pelo Rei Sol Lá em 99 Ganhou A Supertax do Japão Pelo Nagoya Em 2011 Ganhou a Copa da Aze Em 2004 Pelo Japão Foi artilheiro Da Da Azen Cup Como o Elias falou Lá atrás Então assim Um jogador que Teve bons momentos Tirando isso Tirando esses bons momentos Ele foi um jogador Muito regular Por onde passou Talvez ali Não as lesões Mas a idade Não permitiu mais Que o Tamaro Fosse titular Durante toda Essa parte final Da sua carreira Mas ainda Exerceu muito bem Com a qualidade Que tinha Os minutos Que foram dados Para eles Nas equipes Por onde ele passou Eita Mas ele é um dos caras Que fazem falta Que fez parte Desse esquadrão Da geração De ouro De Japão Ele que É um dos meus Jogadores preferidos Também Nessa seleção japonesa Dessa época Entre 2004 E 2010 É um cara Que eu tenho Bastante carinho Várias recordações Legais Com certeza E é um jogador Que a gente Cada vez Vê um pouco menos Nesse momento Até para Talvez para Pontuar Quem que talvez Na sua opinião Hoje Na seleção japonesa Tem um Tem um papel Parecido com o Tamaro É um cara Talvez Que é um cara rápido Que joga pelas pontas Mas nem sempre É titular Mas quando é titular É o cara que faz gol Será que a gente tem Algum jogador Que faz essa função Hoje Tem Furuhashi Pode ser A gente pode ser Que o Furuhashi Seja um Esse cara Eu ia falar O Minamino Mas talvez O Minamino Hoje ele é mais Centralizado Não é mais O cara que joga Pelas pontas Apesar Do Furuhashi Jogar mais Centralizado No Celtic Na seleção Ele joga mais Pelos ladinhos Eu lembro também Um pouco do Kubo Também Do Takifuza Kubo Também jogando Porque Eu lembro O Tamar É que o Takifuza Ele é mais o cara Que busca o Dibro O tempo todo O Tamar Ele busca ser desmarcado Ele é mais o camisa 10 O Kubo é mais 10 Verdade Eu estava pensando Talvez no Minamino E no Kubo Mas eu acho Que realmente É melhor O que melhor Exemplifica Seria realmente Furuhashi Mesmo Esperamos Esperamos Que ele tenha O mesmo nível Até mais Destaque Do que o Tamada Que seja mais titular E que ajude bastante A sessão Nos próximos anos Porque jogadores Como o Tamada Sim fazem muita falta E é sempre bom Vê-lo jogar Jogadores raros Exatamente Mais um que se vai Mais outros vão vir E o Tamada Agora Quem sabe o Tamada Não possa Pelo menos Eu não vi nada Sobre ele Mas quem sabe o Tamada Possa aparecer Como um auxiliar De alguma equipe Não se pode descartar Um futuro Até porque ele não é tão velho Ele tem 41 anos Apenas Novo ainda Pode ainda Ajudar muito ainda Pensando em treinador Futuramente Ou com algum outro Trabalho que envolva Futebol Então Apenas os próximos Capítulos Desse livro Em branco De muitos anos de vida Que o Tamada Tem pela frente Que ele possa estar Ajudando o futebol Japonês Assim como ele ajudou Dentro de campo Agora Uma dúvida Que eu quero Que você me responda Vamos ver Se você consegue Me responder Quem que era Mais ligeirinho Quem corria mais Quem que era mais O criancinha Descontrolada É Tamada Ou Tanakin É Eu acho Que o Tanakin É o Tanakin Era mais desenfreado E eu sinto Que tem mais um terceiro Nessa lista Que é o Anyu Só que esse Era muito Era muito Só corrida Mais nada Isso aí Como jogador de bola Era um incrível Maratonista Tipo o Okano Tipo o Okano Também Mas Eu acho que O Tanakin E o Tamada Eles faziam Fariam uma dupla Bem interessante Dentro do futebol Virtual Na vida real Não sei se daria muito certo Mas são jogadores Muito rápidos Na vida real Não deu certo Naquela Copa Do Leste Asiático Tinha velocidade Mas assim Dois jogadores De muita velocidade E também Ninguém conseguindo Distribuir bola Para eles E os atacantes Também não Conseguindo centralizar Receber as bolas Que eles tinham Para receber Acabou não ajudando Em muita coisa Você falou do Ranil Depois que saiu O Ozzy Nunca mais voltou Não Nunca mais Isso mostra Que o Ozzy Teve momentos incríveis De inteligência Inacreditáveis Mas também Tinha também Um clubismo Incrível Porque deixar o Tamada Para jogar Com o Annyu É foda Era Ranil Yuto Sato Sato Manish Tinha uma turma Assim Tinha a turma deles E outra Uma coisa que é Muito interessante Elias A gente fala Tanto do Ozzy Assim Mas você sabe Que tem Toda Uma Uma Rempa De novos Três do futebol Japonês Que não tem a mínima ideia Quem foi o Ozzy Você sabe Que já está velho É esse ponto Do Ozzy Ter sido muito importante Para a gente Mas para a galera Que hoje Veio futebol japonês O Ozzy É um negócio Que é quase Inimaginável De funcionar Como funciona Durante um tempo O futebol japonês Muita gente Até aqui no próprio Brasil Não sabe Quem foi Tele Santana Não sabe Quem foi Sebastião Lazzarone Entendeu? É uma galera Assim que Como é que eu posso falar Está muito cru Está aprendendo ainda Sobre o futebol Que se ligam mais Do ano 2000 Para frente Sim 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 Então Isso é uma coisa mundial Não é exclusivo Do Japão Mas não se preocupem Que ainda Nós teremos Futuramente Um programa especial Sobre o Ozzy Também Vamos falar bastante A gente já destrinchou Tantas vezes A carreira dele Como treinador No Japão E também O Tamada Um jogador Que acabou Querendo ou não Passando ou não Por esse período Do Ozzy Na seleção E com certeza É uma figura Também Que equivale A um episódio Futuro Mas este A gente falou Excepcionalmente Sobre o Cleide Tamada Que assim como Ele é isso Para mim Também vai deixar Muito saudade Um jogador Que gostava muito De ver jogar Gostava muito De utilizar Quando jogava Meus winning Eleves da vida Mas Faz parte A aposentadoria Fez tudo o que podia Dentro das equipes Tem uma história Bem interessante Como todos Que nós falamos Até hoje Aqui no Renomaru Todos tiveram Uma relevância Uns mais Outros menos Mas tem jogadores Muito relevantes Para a seleção E o Tamada Eternamente Será lembrado Pelo menos Pelo excelentíssimo Gol que fez Contra o Brasil Na Copa 2006 O Tamada Que foi Um dos mais Importantes Principalmente Na seleção Do Zico Exatamente E temos um jogo Do Tamada Lá no nosso Jogos Inesquecíveis Japão e Maltes Mas não foi gol Do Tamada Não foi não Foi golzinho dele Então tá lá Se vocês quiserem Pode dar uma olhadinha E ver esse jogo Nos nossos comentários Então Fica a curiosidade Do Tamada Que Ele fez Dois gols No ano Contra a Malta E contra o Brasil Em 2005 É verdade Dois gols Então tá melhor Do que muita gente Hoje em dia Tá melhor Do que a Nagi Sala Com certeza Ai que tristeza Galerinha Então é o seguinte Esse ano Nós encerramos Os Lendas Japonesas Programas de Lendas Apenas no ano De 2022 Agora Esse foi Mais um nome Da Geração de Ouro O que é o seguinte O nosso principal Objetivo É conseguir fazer Os 23 De Geração de Ouro E mais alguns agregados Que participaram Dessa Geração de Ouro Com o nosso foco principal E Aí falando Fala um pouco de um Fala um pouco de outro De outras gerações Jogadores mais antigos Jogadores Dos anos 70 80 90 Mas o foco principal É sempre Está em órbita Da Geração de Ouro Exatamente A gente tenta sempre Trazer o máximo Para esses jogadores É claro que esses programas Nem sempre a gente consegue Fazer com muita frequência Esse ano a gente conseguiu Fazer 3 ou 4 Se não me engano E aí o ano que vem A gente tenta fazer Mais 3 ou 4 No meio disso A gente coloca ali Outro jogador Que talvez não faça A parte da geração Seja um pouco mais novo Mas sempre tentando Orbitar Como o Elias falou Nesses aí Até porque São 22 23 jogadores Então já é problema Pra caramba Já Então E como a gente falou A gente não segue A lista inteira Sempre a gente está tentando Trazer algum jogador Que a galera pede A gente coloca na frente De um Vai jogando outro Pra trás Mas no final das contas O objetivo principal É trazer aí Os 22 Da geração de ouro O mais rápido possível Mas é claro Sempre ouvindo também O que o público quer Às vezes a galera Que é um jogador Um pouco mais Midiático Que estava um pouco Mais na mídia A gente acaba colocando Ele um pouquinho na frente Mas Se alguma gente Colou trazer Algum jogador Que vocês não conheçam Pelo menos Vai ser uma Aulinha um pouco mais De história Lembrando algum jogador Talvez você não conhecesse Até o momento Que você pode pesquisar Na internet Tem muitos jogos aí De vários jogadores antigos O Tamada é um deles Que não é tão velho Mas tem bastante Highlight Tem jogos inteiros Na internet Então se você pesquisar Não vai ser difícil Você esbarrar aí Com jogos Em boa qualidade Dos jogadores Da geração É isso aí Tiagão Encerramos 2021 De lendas É nóis Muito obrigado Elias Galera É isso Tem uma Uma rempa De jogadores aí De episódios especiais De jogadores Jogos de jogadores Para vocês darem Uma olhadinha E no ano que vem Temos mais programas Elias Forte abraço E até a próxima É isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Voltamos ano que vem Com mais lendas Rinomaru Levando O melhor Estrema japonês Para vocês galerinha Valeu Abração Abraço Tchau tchau Sayonara